Nós vamos todo mundo aqui pro curado, porque se nós não tomarmos as devidas providências perante a isso aqui, tá que isso é a própria prova, gente. Uma obra que começa em janeiro, a nota fiscal é emitida em dezembro, num valor global, e é paga. O que fazer? Vamos buscar o dinheiro de volta? Ou nós vamos esperar a prefeitura pôr mais dinheiro lá? Porque quem vai ter que acabar com a obra é a prefeitura, porque até hoje, meus amigos, esse pessoal da Nilcom, vai procurar alguém da Nilcom, é injustiça. Eu vou sair de algum vereador e me trouxesse aqui um representante legal da empresa Nilcom, nessa casa, juntamente com o engenheiro da prefeitura, pra justificar isso aqui. Uma obra paga e não realizada. Vamos lá vocês mesmos e vejam os seus olhos. Se aquela rampa do Raiz e a drenagem do campo de futebol, que também pertence a essa obra do Raiz, foi acapada, isso é um descaso com o dinheiro público. É um descaso com o povo de Jumitiba e um descaso maior ainda com essa casa. O Gréias. Nós aprovamos o dinheiro para o Gréias nesse município, aqui nessa casa. Aprovamos o dinheiro para o Gréias. Coloca-se a praga do Gréias e tira-se a praga do Gréias. Aonde será montado o Gréias? Mas foi gasto. Em dezembro foi comprado R$ 1.700,00, R$ 1.690,00 e alguma coisa. Está lá empenhada a prefeitura, o Gréias no município. Existe o Gréias? Aonde está o Gréias? Material de expediente. Para quem sabe o que é material de expediente. Aonde foi colocado esse material de expediente? Existe o Gréias? Então, meus amigos, eu pergunto mais. Eu gostaria, nós todos os vereadores aqui, amanhã fôssemos na prefeitura e pedíssemos o pagamento da rodoviária. O pagamento da roda de morais. Porque eu duvido a vocês, gente. Imagina só vocês a obra da maneira que está andando. E se amanhã, nós já temos caso, e lá está. O pessoal recebeu. A Nilcão recebeu aquela obra. Recebeu? E aí? Então, a Nilcão recebeu antecipado? É favorecida a quem? E de quem cobrar depois? Agora, vem dizer que o vereador tem que fazer palanque? O vereador tem que fazer campanha? De tudo que eu disse até hoje. Fala que esse vereador está errado. Vem de morte. Eu me calo e peço desculpas. Fala que esse vereador está errado. Que eu gostaria, eu gostaria mesmo, de tudo no meu coração, que eu estivesse errado. Porque pelo menos o município não estaria sendo lesado da maneira que está sendo lesado. Então, eu te falo aqui, quando eu disse que eu tenho documentos, tudo aquilo que eu falo, eu provo por documentos. Tudo aquilo que eu disse até hoje, eu provo por documentos. Está aqui mais uma amostra. É por isso, meus amigos, que não respondem o vereador. Então, aí, nessa casa, eu estou pedindo sobre a pintura das escolas. Por que eu não respondo? Qual escola foi pintada? Qual o cronograma das escolas pintadas? E se já receberam, qual foi o valor recebido das obras? Por que receberam integral? Então, meus amigos, eu pergunto a vocês. Nós estamos errados? Esse vereador está fazendo palanço? Esse vereador está falando campanha? Não, eu estou falando a verdade. E outro diz, eu provo o que é verdade. Quando eu fui fazer campanha, eu sempre criticava. Tem mais verdadeiro, eu não criticava. Só para aquelas pessoas que não saiam da prefeitura, que andavam para ir para cá, não faziam nada. Hoje, hoje, uma vez, uma coisa, a prefeita joga no laço para dar a portaria. Dá a portaria para qualquer um, dá a portaria para todo mundo. Ela tem o poder na caneta. Nunca foi nomeada, tantas pessoas na prefeitura, como foram nomeadas nessa gestão. Isso é merguloso. Quando a gente fala que desviou de função, qual providência nós vamos tomar com os desvios de função da nossa cidade? Disse a pessoa governadora. Sr. Fred, continua lá com o seu desvio de função, fazendo campanha debaixo dos nossos olhos. Quantos mais estão lá fazendo campanha debaixo dos nossos olhos? Se estivesse trabalhando, fazendo o bem para a nossa cidade, ótimo. Pensa a política depois, mas faça o bem para a nossa cidade. Trabalhe, mostre alguma coisa. O que estão mostrando? Gente, está aqui. Mais uma vez, é lamentável. É lamentável o que ocorreu já com o Centro Cultural. E hoje está aqui mais uma amostra. O dinheiro foi embora. E quanto mais será que ela foi embora? E nós vamos nos calar? Eu deixo essa pergunta aqui aos novos vereadores, aos novos colegas. Nós vamos nos calar diante disso? Ou vocês vêm aqui e falam que esse vereador está errado, que eu estou falando que eu falo mentira, que eu faço campanha, que eu estou querendo fazer palante, é politicagem, é alguma coisa. Então, eu gostaria que realmente alguém viesse aqui e discordasse desse vereador. Sr. Presidente, muito obrigado, igualmente a todos.